Fala pessoal, sexta-feira triste pro futebol brasileiro, o Brasil acaba de ser eliminado pra Croácia na Copa do Mundo, mas eu estou aqui pra falar com vocês, obviamente, sobre o Internacional, algumas informações importantes sobre o Clube do Povo, uma delas sobre Maurício e a outra sobre Arangues, aliás, informação esta sobre Arangues, que não reflete somente no Internacional, mas também no Grêmio, alô, torcedor gremista que pode estar acompanhando esse vídeo, eu conversei com a diretoria do Grêmio em relação a Arangues, isso porque nessa sexta-feira a imprensa noticiou que o Grêmio teria interesse no atleta que já jogou no Internacional e que Virem Mestre está no radar do Inter pra voltar ao clube. Então informações importantes nesta sexta-feira, tanto sobre Maurício quanto sobre Arangues. Mas ei, tu, tu mesmo que está acompanhando o canal pela primeira vez, que não conhecia, caiu de paraquedas aqui, caiu através de indicação de algum amigo, amiga, através do algoritmo do YouTube, enfim, não te esquece, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho pra tu não perder nenhum conteúdo. Tem conteúdo praticamente diariamente aqui no canal, com muitas informações sobre o Internacional e sobre futebol no geral. Clica rapidinho aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Já deixa de fazer um convite também. Copa do Mundo chegando ao fim, embora o Brasil esteja fora, dá pra tu apostar na KTO nesta fase final. Entra lá em kto.com. Ao entrar no site, clica em criar conta e cria tua conta cupom de bônus LENON. Como é o nome do canal? LENON. Pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100, ou seja, depositou até 100 pilinha, tu ganha 20% usando o código LENON, tá bom? Agora sim, vamos às informações do vídeo. Bom, começar falando sobre Maurício. Maurício que encerrou a última temporada muito bem, acabou conquistando seu espaço e, consequentemente, como é de praxe, acaba também atraindo olhares de outros clubes. O Bragantino, por exemplo, fez sondagem pelo atleta, mas como já informei pra vocês aqui no canal, o Inter não tem interesse e não vai negociar Maurício com nenhum clube concorrente, ou seja, com nenhum clube brasileiro e com nenhum clube do futebol sul-americano. Afinal, o Inter voltará a disputar a Libertadores da América em 2023. Mas, recentemente, em entrevista, o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre a saída de outro atleta, do Johnny, que tem sondagens da Itália, que a imprensa noticiou que poderia estar encaminhando sua ida pra Itália e, naquela entrevista, Alessandro Barcelos disse o seguinte, que o Inter, obviamente, precisa vender algum atleta, mas que Johnny não é a bola da vez. Bom, mas se Johnny não é a bola da vez, quem será que é? Ao que tudo indica, realmente é Maurício, mas não para ir para o Bragantino. Como falei, não há chance nenhuma desse negócio, mas sim para o Atalanta da Itália. Isso porque André Cury, empresário do jogador, conversou com o portal Revista Colorado e disse que sim. Há uma proposta para o Internacional por Johnny. Há uma proposta da equipe italiana. Como o Inter tem que vender, como ocorre em todos os finais de temporada, há esta tendência de que Maurício possa ser a bola da vez, ou seja, que Maurício não atue pelo Internacional na próxima temporada. Também nesta sexta-feira, a imprensa noticiou que Arangues pode ir para o Grêmio. Isso mesmo, jogador que todos os anos é sondado no Internacional pode ter seu destino no nosso rival, no Tricolor. Conforme o seu empresário, André Cury, ele tem tentado colocar o jogador aqui no mercado brasileiro, com propostas de São Paulo, do Grêmio e de outros clubes, segundo André Cury. Diante disso, eu procurei a diretoria do Grêmio para saber sobre essa situação. Afinal, todo início de temporada colocam Arangues com o pé no Inter e ele acaba não vindo. E agora vai parar no Grêmio? Pois bem. Conversei na tarde de hoje com Paulo Calef, ele que é o novo vice de futebol do Grêmio, lembrando desta nova gestão de Alberto Guerra, e questionei sobre esta negociação envolvendo Grêmio e Arangues. Inclusive, falei para ele sobre esta informação da imprensa que serão palavras de André Cury. A resposta de Paulo Calef foi a seguinte, não é verdade. Ou seja, o Grêmio nega qualquer negociação envolvendo Arangues nesse momento. Diante disso, o que me parece, não estou dizendo que seja, não é informação, mas o que me parece é que André Cury deu aquela alfinetada usando o Grêmio, sabendo da nossa enorme rivalidade, para tentar colocar Arangues novamente nos holofotes do Internacional, para tentar talvez colocar Arangues no Internacional para a temporada 2023, temporada de Copa Libertadores da América. Não é de hoje que André Cury fala que Arangues tem interesse em voltar para o Internacional. A diretoria do Inter, porém, nega, disse que não tem chance de negócios, pois é um jogador muito caro, que apesar de ser um jogador de qualidade, um jogador de seleção, não se encaixa financeiramente no Internacional. Então, neste momento, embora a imprensa noticie, através de palavras de André Cury, de que Arangues tem proposta do Grêmio, o Grêmio nega veementemente através seu visto de futebol. Diz que não é verdade, que não tem nada nesse momento. Eu quero te convidar para comentar aqui embaixo, tu acha que o Inter deve voltar atrás, fazer um esforço financeiro um pouco maior para trazer Arangues? Sinceramente, eu gostaria de ver Arangues no Internacional. É um jogador caro? É um jogador caro. O Inter teria que tentar baixar seu salário, que ultrapassa um milhão de reais? Obviamente. O Inter hoje não tem condições de manter um jogador assim. Mas tentar negociar? Baixar seu salário? Baixar estes vencimentos? Se o jogador quer tanto voltar para o clube? Como André Cury já disse outras vezes, que Arangues gosta do Internacional, que Arangues gostaria de voltar ao Internacional, então o atleta também tem que ceder um pouco. Inter cede, atleta cede e que ele venha. É um jogador muito importante, é um jogador muito experiente, que pode agregar muito numa Copa Libertadores da América. Eu diria que cabe muito mais Arangues neste momento do que é o Internacional. Mas comenta aqui embaixo, tu acha que o Inter tem que fazer este esforço ou tem que deixar Arangues para lá e ir atrás talvez o jogador mais jovem? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. E como eu te pedi lá no início do vídeo, caso não tenha te inscrito lá no início, estava meio desconfiado do conteúdo, gostou? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. E não esquece de me seguir nas redes sociais, lá eu falo muito sobre o Inter, sobre futebol no geral, algumas brincadeiras e muita interatividade com vocês. Todas as minhas redes sociais estão na descrição deste vídeo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!